Terça-feira ensolarada em Três Lagoas e também nas principais cidades da Costa Leste. Manhã gelada mínima de 16 graus e máxima de 28 graus aqui na nossa cidade. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que tá o tempo? Olha aí, ontem tudo fechado, nublado, né? Parece que tava mais gelado, mais seco. Hoje já temos sol, tempo aberto aqui em Três Lagoas e não venta tanto quanto ontem, viu gente? Ontem tivemos um dia aí realmente mais geladinho, mais nublado e hoje céu aberto e o clima ainda continua seco, viu? A previsão de chuva é para o próximo final de semana com temperatura máxima baixinha, exatamente. Podemos chegar no máximo a 22 graus no sábado e no domingo. Então se prepara porque aos poucos o frio tá chegando aqui em Três Lagoas e região, viu? Vamos conferir então as temperaturas para amanhã, quarta-feira. Começando então pela nossa cidade, Três Lagoas, ensolarada amanhã na quarta-feira, mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. Em Brasilândia a mínima é de 15 e a máxima de 28 também. Água clara por lá, mínima de 14 graus e a máxima de 29 graus. Vamos saber em aparecida do tabuado como que estará lá o tempo? Olha só, ensolarado, mínima de 16 e máxima de 28. Para Naíba a mínima é de 15 graus e a máxima de 28 também. Em inocência, um pouquinho mais calor começa o dia por lá, viu? Mínima de 16 e máxima de 28 graus. Pois é, já prepara o cobertor porque a máxima é 22. Esses 22 graus que a gente encara mais ou menos às 9 da manhã, né? Será a máxima às 3, às 2 da tarde no final de semana, Israel Espíndola. Meu Deus, como diria aquele apresentador de TV? Macacos me mordam! 10 graus, dona Mari Verdana. 22 de máxima? Meu Deus!